Ele pegou um chip de celular, soldou no alto-falante e agora o celular tá carregando. Vamos testar esse negócio? Eu peguei um alto-falante aqui igual eu vi lá no vídeo, ó, e um chip de celular. Eu vou posicionar ele aqui em cima e vou colar ele um pouquinho aqui com cola quente. Não que vá adiantar alguma coisa, já que a gente vai soldar. Agora ele deve esquentar e derreter a cola de novo. Eu vou passar aqui então um pouquinho de fluxo de solda. E aí eu vou vir com esse fiozinho aqui que vem direto do alto-falante e vou soldar aqui do lado, ó. Fluxo de solda ele ajuda a soldar. Vamos ver se vai pegar a solda. Opa! Aí aqui nesse de baixo eu também vou passar um fiozinho. No caso aqui é o positivo. E ele vai soldar daqui do outro lado do chip, ó. Essa outra pecinha aqui, ó. Aí o fluxo de solda ajuda bem aqui, tá? Ele facilita na hora de soldar. Olha só, pegou direitinho a solda. Eu tô aqui com um cabinho de celular que já tá cortado a ponta. Eu vou soldar ele aqui no chip também. Lá no vídeo que eu vi, cara, eles conseguiram carregar o celular sem precisar ligar ele na energia. Eles soldaram assim um de cada lado no chip e o alto-falante fica ligado ali nas outras polaridades ali do chip. Vamos testar, ver se vai funcionar mesmo. Olha aí, nosso carregador tá pronto, cara. Alto-falante, cabinho USB. E aqui tá o celular que a gente vai testar. Vamos ver se vai realmente carregar, ó. Olha só o tamanzinho disso, cara. Se funcionar é menor do que um powerbank. Você leva com você aí, ó. E aí coloca pra carregar o celular onde você tiver. Vamos lá então. Já coloquei o alto-falante aqui encostado no celular. E aí eu vou encaixar o negocinho aqui de baixo. Teoricamente, quando eu colocar aqui, ó. Ele deve começar a carregar imediatamente. Vamos testar então. Vamos ver se funciona, cara. Vamos ver se a ideia não é fake. Nós estamos testando essas ideias aí da internet todo dia por aqui, cara. Vendo se não é vídeo fake. Então já sabe o que tem que fazer pra você não perder os próximos, hein. Vamos lá então. Em 3, 2, 1 e... Coloquei. Será, cara? Será que vai carregar? Talvez tem que mexer aqui, encostar no celular, ó. É, rapaz. Pelo jeito. O negócio não funciona não, hein. O vídeo com certeza é fake, cara. Tá desaprovado.